Vocês viram a parada do baterista da Aurora? A Aurora, a moça fofinha, ativista, feminista, luta por várias causas do mundo e simplesmente não percebeu. Assim, já deixo claro aqui, todo respeito aí à carreira da Aurora, aos fãs da Aurora. Eu não conheço a carreira dela, nem o show dela do Lua Pelusa eu assisti. Mas ela passou pano sim pra essa situação. Antes de falar a situação, já cravo aqui. A Aurora passou pano sim. O baterista dessa Aurora, simplesmente, essa garota aqui que cuida do meio ambiente, o baterista dessa Aurora é um naz... Eu posso falar essa palavra no Twitch? Naz... Naz... Labigódio? Labigódio. Você fala, tá? Dos bigódios. Simplesmente, 2023, e o cara meteu aqui, ó, no videozinho aqui, ó. Ela agradecendo, ó, essa aqui é a Aurora, né? Esse aqui é o baterista, né? O carecão. Ele meteu esse símbolo aqui, né? Esse símbolo aqui. Que algumas pessoas podem falar assim, Ah, o Gordinho fez um ok ali, né? Aqui, ó, esse símbolo aqui, ó. Fez um ok. Não. Essa parada é... Aqui eu nem vou fazer, não, tá ligado? Deus me livre fazendo uma coisa desse. Mas eu vou só desenhar aqui. É um W, né? E aqui vai sobrar um P com o braço e a volta dos dedos aqui, que é White Power, né? Simplesmente um símbolo da trupe do bigode. Da trupe dos careca, né? Dos skinheads. Simplesmente, mano. Simplesmente a mina carrega na sua banda um cara desse. Aí fala assim, Ai, não! Foi uma coincidência. Ele fez sem querer esse símbolo. Aí você acha esse desenho que ele fez no Instagram dele. Simplesmente. Então, a suástica aqui. O Instagram do cara tem um 777. Pra quem não sabe, o 777 dá pra desenhar no 777. Dá pra desenhar uma suástica com os números 777. Tá ligado? Pô, ele tem escrito 777 em 500 lugares aqui, né? Em 500 lugares desse desenho. Não tem como defender esse cara, mano. Olha o Instagram do cara. Fala assim, Ah, se você não tá satisfeito ainda, não tá satisfeito ainda que ele é um escroto. Pô, o cara tirou foto. Não sei se essa aqui é a namorada dele, não sei. Do lado de uma pichação escrito skinhead rules. Ah, mano. Aí, não dá, pô. Pô, que isso, cara? Que isso? Skinhead... Ah, mano. Não dá, mano. Não dá, não dá. Não tem como... E não é a primeira vez que ele faz o símbolo, tá? Ó, outros shows. Outros shows. Não é a primeira vez que isso acontece. E a Aurora segue ele no Instagram. Não tem como ela não ver essas coisas, tá ligado? Ele tem uma tatuagem na mão, do lado da mão. Aqui, ó. Dessa caveirinha aqui. Que pra quem manja, né? Pra quem lembra da polêmica dos macaquinhos NFT, que era da Trupe do Bigode também. A caveirinha que tem 18 dentes, né? 18, que é 1 e 8. Que é A e H. A e H, você sabe as iniciais de quem é isso, né? A e H. Um menino aí, né? Que fez uns bagulho aí na década de 40, né? Não quero nem falar o nome desse filho da puta aqui. E simplesmente o maluco tem a tatuagem dessa caveirinha, que era símbolo das tropas e representa essa porra, tá ligado? Mano, é inaceitável, mano. É inaceitável. Aí o cara fez um textinho falando que isso é estranho e bizarro e não sei o quê. Que é óbvio que ele não é isso, que estão chamando ele disso. E que, nossa, eu nunca faria isso. E aí, misteriosamente, saiu apagando foto do Instagram, que é o cacete, né? E o grande problema é, tipo assim, o que era o mínimo que a gente esperava? Que a Aurora, por mais que não fosse aceitável o que ela passou o pano, tá ligado? Por mais que não fosse aceitável, que ela, pelo menos, falasse assim, pô, viesse com um papinho, mesmo que fosse mentira. Pô, a gente não tava sabendo da índole desse cara e vamos cortar o cara, tá ligado? Pô, o cara é um músico contratado. Eu vi vários fãs da Aurora passando pano, que ele é recente, que por muitos anos era outro baterista, mas foda-se, né? A Aurora até segue o cara, então já viu essas publicações dele, já viu a índole dele, tá ligado? E aí ela fez esse textinho de desculpa, né? De desculpa, de explicação. Estou profundamente triste com os últimos eventos na internet sobre o meu baterista. Ela não tá triste com o baterista, ela tá triste com os eventos na internet. Muito entristecida com as especulações sobre o nosso baterista Sigmund. Eu nunca achei que seria necessário fazer um pronunciamento desses. Como é óbvio, eu não apoio nenhuma ideologia de extrema-direita. Não há outra forma de se viver que não seja em nome do amor e da justiça. Eu não apoio qualquer ideologia que carregue o ódio entre si. Então, deixe-me dizer isso alto e claro. Sigmund definitivamente não é um apoiador dessas opiniões. Cruéis de extrema-direita. Seus valores são opostos. Ele é uma das pessoas mais gentis e boas que eu já conheci. Ô moça, não é por nada não. Mas eu já vi gente falar que o Monark era bom também, né? E a gente viu o que aconteceu aí, né? Eu não sei como é o negócio pra vocês aí que são nórdicos, né? Que a Aurora e a trupe dela, eles são lá da região dos cara que é dos nórdicos lá, né? Isso é gente que já é estranha por natureza. Eu não sei o que que precisa pra ser escroto lá, né? Eu não sei que nível você precisa chegar. Porque eles já são estranhos por natureza lá, né? Esse era o momento dela mandar ele se fuder e acabou. É então, a mulher simplesmente arriscou a carreira dela por um baterista que, segundo os fãs dela, está há pouco tempo na banda. O que é isso, mano? Isso pra mim mostra só a índole dela, tá ligado? Só. Ele é uma das pessoas mais gentis e boas que eu já conheci. A internet é muito boa em distorcer a informação e espalhá-la sem medo. Sem se importar se é verdade ou não. Pô, meu brother. Se fosse só ele fazendo símbolo, em algum mundo a gente podia falar assim, pô, o cara meteu um ok ali. É parecido, né? Quando os caras... Eu não sei como que os caras fazem ok com o dedo assim, mas tem a galera que faz um ok. Não fica com a mão levantada, né? Igual esses manos, né? É meio de lado, assim. Se ele fizesse o olhinho da Lady Gaga, né? Aqui, ó. Beleza. Mas, mano... Pô, simplesmente metade do Instagram do cara, ele tem tatuagem, mano. Ele tem tatuagem do bagulho. Ele tem tatuagem do bagulho, mano. Tá ligado? Pô, se a tatuagem fosse na sola do pé e a Aurora fala assim, nunca vi, pô, é na mão. Ela viaja com esse cara o dia inteiro, mano. No mundo em que vivemos, temos muito trabalho a fazer e vimos muita dor na nossa história. É importante lembrar a escuridão do passado, tão quanto é olhar pra frente, para que eventos obscuros desse tipo nunca se repitam. Ah lá, e começou. E começou, cara. Nada mudou. Tanto eu, quanto todos na minha equipe, tenho os mesmos valores de sempre. Ah, mano. E isso nunca vai mudar. Pô, com todo respeito, Aurora. Você me falar isso me faz pensar a coisa ruim de você. Eu nem te conheço. Eu nem conheço a tua música. Ouvi dizer que você era uma pessoa que fazia boas causas e não sei o que, né? Não te conheço, mas, pô, simplesmente você enfiou sua carreira no cu, pô. Acabou de ser aplaudida pra todo lado que fez um show pica no Lollapalooza e você enfiou a carreira no cu. Simplesmente. Por causa de um baterista com convicções ridículas que, aparentemente, pra mim, agora você apoia. Tá ligado? Pô, não tem como pensar outra coisa. Só faltou, meteão, por isso tô fazendo uma doação para casas de judeus que sofreram na guerra. Pô, aparentemente ela não tá nem aí, mano. Pô, essa foto é muito pica, tá? Aurora nega acusações e defende o baterista associado a... Uma das melhores pessoas. O quê? O quê? Meu baterista, meu baterista tem tatuagem disso? Meu baterista fez fotinha com suástica? Meu baterista tem fotinha com pichação escrito skinhead e rules? Nunca a vi, eu nunca a vi. Não, eu nunca a vi. Não faz isso, não. Ele é uma pessoa boa. Ah, é uma das mais gentis que eu já conheci. Ah, Aurora. Ah, Aurora. Pô, vai se lascar, pô. Vai se lascar. Um nome tão bonito. Aurora, parece Aurora boreal, né? Mas... Uma pessoa tão burra. Com todo respeito aí. Com todo respeito é o caralho também, né? Passou pano pra esse tipo de coisa, não tem que ter respeito, não. Pau no cu da Aurora e da equipe inteira dela. Quero que se foda. Boa sorte aí pros fãs que gostam, né? De Aurora. Eu não gosto mesmo, então pra mim foda-se. Vocês que se viram aí com o fato de gostar com uma mulher que passa pano pra... Pra bigodinho, pra carequinha, né? Foda-se, foda-se.